Mamãe, vamos mostrar para a mamãe o teto que o neném dela está gatinho. Vamos mostrar para a mamãe o teto que o neném está gatinho. Olha aqui, mamãe, o teto que ele está gatinho. Ah, mamãe. Manda beijo para a mamãe. Cadê o beijo da mamãe? Fala, mamãe, estou com saudade. Fala que você está com saudade da mamãe, do papai e da Melinda. Fala, fala, saudade, dá saudade? Tá? Tá? Cadê o sorriso para a mamãe? Cadê? Cadê? O sorriso para a mamãe? É? Mamãe? O sorriso do neném, mamãe, aqui. Dá um sorriso para a mamãe, dá? Dá, manda um sorriso para a mamãe. Fala para a mamãe, que você deu com saudade. Ai... Não, não, não...